Gilberto muda a indicação para o paredão e surpreende a todos. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. Tudo estava certo que Gilberto iria mandar Arthur para o paredão. Ontem mesmo ele havia dito antes e depois da festa que iria mandar Arthur. Mas uma grande reviravolta aconteceu. Tudo após a produção mandar os figurinos para a festa. Onde mandaram vestido para Fiuk e Rodolfo fez uma brincadeira que ele não gostou nada-nada. Ao dizer, ali, mandaram vestido para ele. Fiuk não gostou nada-nada do comentário e disse, para de me zoar. Gilberto estava no quarto e presenciou. Em outro momento Rodolfo comentou com Sara. Como é que leva um menino de vestido numa boate para Goiânia? A loira respondeu, levando. Na tarde deste domingo, Gilberto que presenciou esse comentário de Rodolfo, ele disse que vai mandar Rodolfo para o paredão, pois acha que ele vai sair por conta desse comentário. Gilberto disse assim, o que ele falou ontem eu achei muito pesado. Eu fiquei muito mal com o comentário dele, pois uma situação já aconteceu uma vez. Não foi comigo, foi com outra pessoa. Gilberto afirmou que a intuição dele é indicar Rodolfo para o paredão, sendo que Arthur tem chance de voltar e Rodolfo deve sair. Então a indicação dele é no Rodolfo. Eu quero agradecer. Então eu espero que o mesmo fico tenha mais bonito eexposido.